Fala aí moçada, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Hoje a gente irá ensinar aqui algumas funcionalidades básicas do nosso programa de transmissão, certo? A gente irá usar hoje esse programa aqui, o Sombro de Cast Beleza pessoal? Esse nosso programa aqui, ele vai ser o nosso programa de transmissão Ou seja, nossa mesa de som aqui, a gente vai processar todo o áudio, a nossa voz, nossa locução, as vinhetas Tudo a gente vai botar aqui, a gente vai estar colocando aqui e assim vai estar enviando para a nossa rádio Por que isso? Porque como vocês sabem né pessoal, a nossa rádio é 100% digital online, num servidor, na internet Então para que a gente consiga fazer uma programação ao vivo, ou seja, enviar a programação do nosso estúdio Ou do nosso PC para a nossa rádio que está online A gente vai precisar de um programa de transmissão, de um software de transmissão de áudio E esse programa vai ser o Sombro de Cast, beleza? Claro, existe vários outros programas de transmissão de áudio, mas eu vou estar explicando aqui com o Sombro de Cast, beleza? Em outro vídeo eu irei explicar porque de a gente usar o Sombro de Cast, certo? Claro que existe usar a rádio, que é também bem completo Existem outros softwares automadores de rádio que existem Mas depois em outro vídeo eu irei explicar qual melhor para a sua web rádio, beleza? Por enquanto a gente vai gravar com esse, com o Sombro de Cast, beleza? No próximo vídeo, que eu irei gravar depois desse, eu irei ensinar a vocês como fazer as configurações para transmissão Ou seja, para que a gente transmita o nosso programa para a nossa rádio, para que os ouvintes consigam ouvir A gente precisa vir aqui e fazer umas configurações básicas também para que a gente consiga enviar Essas configurações a gente vai pegar umas informações lá do nosso painel Ok, pessoal? Beleza? Mas isso vai ser só no próximo vídeo Porque eu irei ensinar algumas funções básicas Se você já sabe utilizar o Sombro de Cast, já ouviu, já mexeu um pouco Então não precisa vocês assistirem esse vídeo Pode pular para o próximo vídeo, beleza? Então, pessoal, é o seguinte Eu expliquei no vídeo passado, tá certo? Sobre a atualização do nosso painel Que o nosso painel da nossa web rádio Teste aqui Se você não sabe, se você não conhece a nossa web rádio teste Clica no card aí E acompanhe nossos vídeos lá Desde o primeiro sobre criando web rádio Se você sonha em ter uma web rádio na internet Então é possível É só clicar no vídeo aí E acompanhar passo a passo, beleza? Pessoal, no vídeo anterior Eu expliquei sobre a atualização do nosso painel Que o nosso painel estava passivo Sempre de atualizações Uma prova disso É o nosso play aqui Como vocês podem ver No vídeo anterior estava com um play diferente E agora já está com um play bem mais moderno Então sempre vai estar atualizando Beleza? Então, pessoal, é o seguinte Vamos aqui para o foco do nosso vídeo Eu vou explicar para vocês aqui Como algumas funcionalidades básicas Certo? Com o SunBroadcast Vocês podem perguntar Onde eu posso estar baixando o SunBroadcast, né? Ele é um software A gente tem que baixar da internet Vocês podem estar procurando aí na internet Normal No Google Ou vocês podem vir diretamente aqui Nesse site aqui autodjhost.com.br Não sei se vocês lembram Mas lá no módulo Criando Web Rádio Eu dei uma dica Sobre Sobre essa empresa aqui Onde a gente estaria alugando O nosso serviço de streaming Se você não lembra Clique no card aí Que você vai direto para o vídeo Então lá eu expliquei Qual era a melhor empresa Para a gente estar alugando O nosso serviço de streaming Para a nossa web rádio Então essa mesma empresa Que eu indiquei lá Ela 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 disponibiliza os downloads De todos os programas Para a web rádio Então é só clicar aqui Vocês entram aqui Autodjhost.com.br Eu vou deixar já o link aí No jeitinho Para vocês Aí vocês vem bem aqui no final Clique aqui Baixar programas Baixar agora Vem aqui Programas de rádio Pessoal Aqui O Autodjhost Aliás Autodjhost Enfim Do jeito que vocês quiserem Pronunciar Eles disponibilizam Todos os programas Para a sua rádio Pessoal Eles disponibilizam Usar a rádio Que é um Bom também Opticodec Para transmissão Suncast Simplecast Ó O Sunbroadcast Aqui Tem essa versão Mais nova Aliás A versão mais nova É essa Essa daqui É mais antiga Mas todas São boas Enfim Tudo que você precisar Para programas Para a sua web rádio Eles disponibilizam Aqui Beleza Então é só Estar baixando Aí Certo Em outro momento A gente explica Como baixar Beleza Essa versão aqui Pessoal Do Sunbroadcast É uma versão Mais antiga Tem outras Versão mais nova Entendeu Então vocês podem Estar escolhendo Mas basicamente A mesma Eu prefiro Essa aqui Mais antiga Ok Então é o seguinte Pessoal Vamos aqui Para algumas Funcionalidades básicas Que é o seguinte Pessoal O nosso A nossa Mesa de som Digamos assim A nossa mesa de som Aqui Virtual Ela Ela Disponibiliza Aqui um Deck A E Deck B Ou seja As músicas Pessoal Que forem Tocar na nossa Rádio Ela sempre Vai alternar De um Para outro Vem para cá Vem para cá De um Para outro Ou seja Quando a música Terminar Aqui Ela vem Para essa Sendo assim Você pode Escolher Sempre qual A música Que vai Tocar Vai tocar Só que Só que Só que Pronto Pronto Que a música Já vem Próxima Aqui Então O seguinte Pessoal Eu vou Baixar Aqui Porque Senão Vai ser Impossível Aqui De A gente Conversar Aqui De explicar Para vocês Aqui E O som O volume Para que Você Perceba Agora Eu vou Estar Apertando Aqui Em 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 Pular De música Para vocês Perceberem A música Vai baixar E depois Aquela Vai Pular Perceberam Aí pessoal Que a música Ela dá Uma leve Suave Lá No final Ela baixa Depois Ela pula Isso é Muito bacana Para na hora Que a gente Estiver Falando Ao vivo Estiver Fazendo A programação A gente Queira Pular A música Ou Finalizar A mesma Beleza Então É isso aí pessoal Aqui é o volume Vocês tem que Deixar o volume Sempre aqui Nessa posição Aqui Sempre vai ter Que ficar Aqui Eu estou Deixando baixo Para que vocês Me escutem Então As músicas Vai sempre O volume Vai estar Aqui Nessa posição Ok Aqui Vocês podem Estar Equalizando Do jeito Que vocês Quiserem Certo Aqui é Só Funções Básicas Que eu estou Ensinando A vocês Ok Sim pessoal Uma coisa Interessante Também É que Vocês Deixar Essa parte Aqui Auto DJ Moda Certo Por que Porque Quando Toca Essa música Que ela Terminar Ela vai Vim Para Aqui Para Outra Música Automaticamente Entendeu Para Que Você Não Sempre Tenha Que Ficar Botando Música Não Depois Que Você Está Nessa Opção Aqui Aqui Ele vai Tocar As Músicas Sem Parar 24 Horas Por Dia Se Você Quiser Assim Tem A música Aqui Nessa Parte Aqui E Mesmo Que Acabar As Músicas Que Está Aqui Ele Vai Puxar Automaticamente As Músicas Do Seu Computador Do Seu PC Certo Então Digamos Que Essa Música Que Já Esteja No Final Ó Ó Vocês Perceberam Aí Que Eu Botei Aqui No Finalzinho Automaticamente Ela Já Pulou Para O Outro Lado Puder Que Ah Por Que Porque Tá Aqui Auto DJ Mode Se Eu Botar O Manual Ele Não Vai Pular Mas Enfim Quando Vocês Baixarem O Programa Já Vai Estar Nessa Configuração Certo Outra Coisa Important Que É Bom Você Saber Essa Parte Aqui Multi O Que Acontece Quando Estiver Aqui Com Nosso Programa Nosso Computador Fazendo Aqui Nossa Programação Ao Vivo E Eu Quero Silenciar A Música Do Meu PC Mas Eu Não Quero Silenciar Na Transmissão Eu Aperto Aqui Mude Ou Seja Eu Silenciei A Música Aqui No Meu Desktop Aqui No Meu PC Mas A Programação Está Tocando Normal Tocando Ao Vivo Não Interrompeu Nada Foi Somente Aqui Nosso PC Na Versão Mais Atualizada Além De Que Você Consegue Deixar Na Altura Que Você Quiser Bem Bacana A Versão Mais Nova Enfim Vamos Aqui Para Tem Aqui A Questão Também Pessoal Aqui Da Locução Aqui É Já Parte De Microfone Essa Parte Aqui Como Vocês Podem Perceber O Microfone Está Desabilitado Então A 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 Funcionando Vocês Vão Ter Que Vim Aqui Nessa Partezinha Aqui Configurar Que A Placa De Audio De Vocês Se É Mesa De Som Se A Placa De Alto Se O PC De Vocês Não Tiver Placa De Auto Vai Está Aqui Som Primário Então Não Precisa Mudar E Sempre Deixar Nessa Segunda Parte Nessa Última Parte Aqui Porque Essa Parte Aqui A A Gente Vai Precisar De Configurar Quando For No Vídeo Para Configurar O Programa Para Transmissão Beleza Clique em OK E Tá Show De Bora Mas Enfim Isso É Só Se O Microfone Não Funcionar Depois Eu Estarei Gravando Outro Vídeo Explicando Direitinho Isso Pessoal Aqui É O Seguinte Vamos Para A Locução Quando A Gente Estiver Com Nossa Programação Funcionando Tudo Ok A Gente Vai Falar É Claro É Vai Entrar Nossa Locução Nosso Programa Ou Seja A Voz Do Locutor No A Nossa Programação Então A Gente Vem Habilitar Microfone Porém Para A Gente Para A Gente Falar Para Nossa Voz Entrar E Processar Aqui Com A Música E Enviar A Gente Vai Ter Pronto A A Partir De Agora Minha Voz Está Indo Para O Processamento De Áudio E Juntamento Com A Música Está Sendo Enviada Para Nossa Rádio Certo Se Você Preferir Ficar Com O Botão Pressionado É Só Clicar Aqui Nesse De Cima Que É A Mesma Coisa Entendeu Porém Aqui Você Tem Que Ficar Com O Botão Ligado Aqui Os Botão Do Volume Aqui Você Consegue Baixar O Volume Do Microfone E Altir Aqui O Volume Da Música Ou Abaixar A Música E Deixar Só O Microfone Enfim Tem Essas Duas Dois Volumes Aqui Já Para Isso Aqui É O Volume Da Música Como Vocês Podem Perceber Volte Aqui Ó Volume Da Certo E Aqui Pessoal O Volume Do Microfone Eu Posso Deixar O Microfone Baixo Alto Enfim De jeito Que Eu Quiser Mas Eu Recomendo Deixar Nessas Configurações Aqui Beleza Porque Eu Recomendo Deixar Nessas Configuração Porque Automaticamente Quando Eu Vim É Fazer Quando Eu Vim É Falar Ao Vivo Quando Eu Vim Entrar Com Minha Voz Ao Vivo Com Microfone Na Hora Que Eu Apertar Aqui O Botão Automaticamente O Programa Vai Baixar A Música Para Pessoal Preste Atenção Ok Som Testando Vocês Perceberam Que A Partir Do Momento Que Eu Consegui Que Eu Comecei A Falar Aqui No Microfone Que Começou Aqui Os Gráficos Subirem Automaticamente O Programa Baixou A Música Para Mim Ou Seja Não Precisa Eu Vim Baixar Aqui Neste Botão Beleza Então Não Precisa Vocês Preocuparem Com Isso Porque Automaticamente A Música Baixou Eu Vou Desligar Aqui O Microfone E Automaticamente A Música Vai Subir Novamente Perceberam Aí Na hora Que Habilita O Microfone Automaticamente A Música Sobe Na Hora Que Eu Desligar A Música Baixa Aliás Na Hora Que Eu Desligar A Música Sobe E Na Hora Que Eu Habilitar A Música Baixa Beleza Então É Isso Aí Pessoal É Bem Bacana Essa Opção Como Vocês Perceberam Terminou Essa Música Já Foi Para A Próxima Deixa Eu Colocar Mais Essa Aqui Mas Eu Já Estou Encerrando O Víde Então É Isso Aí Pessoal É Uma Coisa Muito Bacana Essa Opção Zinha Quando Se Baixa E Quando Para De Falar A Música Sobe De Novo O Volume Aumenta Né Então Pessoal É Isso Aí Tem Também Essas Opções Aqui Você Está Baixando O Volume Tem Hora Certa É Possível Aqui Colocar Uma Janela Zinha Aqui A A Partida Aqui Do Windows Aqui Quanto Você Seleciona Aqui Vai Aparecer Janela Depois Eu Mostro Essa Parte Aqui Para Vocês Eu Mostro Beleza Aqui É Possível Acompanhar Os Dados De Quantos O 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 Espero ter ajudado vocês Que aqui são As funções básicas do São Broadcast, vocês podem Estar aí pesquisando outros vídeos E aprendendo a usar muito Mais ainda, esse programa é muito bacana Beleza? Quando vocês Terminarem aqui pessoal Não se esqueça de vocês Para desligar o programa Não é só vir aqui Tem que vir aqui E apertar aqui em sair Para automaticamente sair Beleza pessoal? Então Se você gostou do vídeo, clique aí Em curtir Aperta aí o sininho No próximo vídeo eu estarei Ensinando aqui as configurações básicas Para transmitir A nossa web rádio Porque aqui eu ensinei como usar Mas nada vai adiantar a gente fazer tudo isso Se a gente não Entrar com a nossa programação ao vivo E a gente só é possível entrar com a programação ao vivo Na rádio através das configurações Daqui Nas configurações de encoder Beleza? Então no próximo vídeo Eu irei ensinar bem rapidinho Certo? Valeu Tchau, tchau Forte abraço a vocês Não se esqueça Para vocês saírem do programa É só vir aqui Em Pronto Fechou o programa Beleza pessoal Valeu Forte abraço Tchau, tchau